Você vai se tratando Minha vida não sabe o que eu sei O que eu digo é o que eu sei Pode eu contar, você vai se tratando Pode eu contar, você vai se tratando O meu tempo é diferente, é só como a gente é gravando a corpo Morando bom, muito perigoso, faz o cabelo que foi Ei meu soldado, soldado, do nosso poder combateu Pode eu contar que você vai se tratando Minha vida não sabe o que eu sei O que eu digo é o que eu digo é o que eu digo é o que euodia Quando eu contar, você vai se tratando . . E o mundo na cidade, a minha pedra se sentia A bimbra da pele sabe como vai ser a vencer como pode haver Quando eu fiz a larga, o morro meu, o meu tomatei O meu som tá meia, a minha filha, o meu poder pra você O meu pai não sabe o que eu sei E o meu pai só tem, quando eu contar, ia-ia, você vai te falar Quando eu não dar iaia, você vai se matar Quando eu não dar iaia, você vai se matar Legenda por Sônia Ruberti